Hora da Política com Cláudio Prisco, Paraíso Agora. Prisco, uma boa tarde para você. Tudo bem, Dianne? Tudo certo. Oi, Prisco. Boa tarde, tudo bem? Tudo certíssimo. Governador eleito, Carlos Moisés, então resolveu aparecer na Assembleia Legislativa? Por coincidência, ontem nós falávamos aqui, Dianne e Fernando, da necessidade dele interagir com os deputados. Falamos daqueles que vão assumir na nova legislatura a partir de 1º de fevereiro. E ele acabou, surpreendendo, visitando o atual presidente. Que, aliás, não se reelegeu. Doutor Jorge, está ali, Silvio Drev, que é, aliás, um dos melhores deputados da atual legislatura, já está no 3º mandato. É pena que não tenha sido reeleito, além de um bom deputado, homem de bem. Agora, curiosidade, Fernando. Ontem eu colocava aqui que, finalmente, o PSL chegou ao governo. Com quem? Lucas Esmeraldino, que é o presidente do partido, no Estado, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável. E o vereador de Biguassu, Douglas Borba. Só que ele ainda não é do PSL. Embora no 2º turno tenha coordenado a campanha de Carlos Moisés e, no 1º, uma atuação estratégica na questão de marketing, mas ele ainda continua afiliado ao PP de Silvio Drev. Portanto, a partir de 1º de janeiro, o PP volta a ocupar a Secretaria da Casa Civil, depois de 16 anos. Em 2002, segundo mandato do Esperidiolmin, a Casa Civil foi ocupada por um progressista. Quando o Esperidiolmin foi surpreendido na reeleição, para um terceiro mandato, dois consecutivos, quando foi surpreendido por Luiz Henrique da Silveira. Conversaram, evidentemente, sobre a reforma administrativa, que Carlos Moisés vai encaminhar a Assembleia a 1º de fevereiro, mas já com uma nova composição entre os deputados. Foi uma conversa também de cortesia, já que Moisés já havia visitado o Tribunal de Justiça, o governo do Estado e o próprio Ministério Público. Aliás, relembrando que já falamos ontem, Fernando, daqui a pouco, 2h30, o primeiro encontro de Carlos Moisés com Jair Bolsonaro. E vamos acrescentar um pouquinho daquilo que já falamos ontem. Ele vai levar uma radiografia financeira do Estado, levar a sua reforma administrativa, que vai ser encaminhada à Assembleia a 1º de fevereiro, ainda restrita à administração direta. Agora, a equipe de transição já está mexendo também nas autarquias, fundações e empresas públicas, no contexto da administração indireta. Agora, a informação nova é que ele vai pedir uma renegociação da dívida do Estado junto à União. É isso mesmo. E mais do que isso, está de olho nos cargos federais, mas isso é assunto para o SBT News de hoje à noite.